E aí galera do canal Captor Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, deixa eu ver, estão vendo esse caminhão aqui ó, esse aqui ó, tudo queimado? Gente, o rapaz dona que convidou eu aqui tá? E ele contou pra mim que anda acontecendo uns negócios estranhos aqui, tá bom? É, o que que acontece aqui galera? Ele, ele é inscrito do canal já, e esse caminhão gente, resto de caminhão na verdade né? Era uma carreta, ela chegou aqui pouco mais de sete meses, ele falou pra mim, e daí ele me convidou já faz duas semanas gente, Mas como eu tô cheio de investigação, só consegui vir aqui hoje, infelizmente hoje é feriado, e ele, é, feriado não, final de semana, e ele tá fechado aqui, tá? E, galera, aí eu entrei em contato com ele, falei ó, eu consegui ir lá tal dia, ele falou, ih rapaz, mas eu não vou tá lá e eu vou viajar né, que é final de semana, eu não, eu não abro lá. Daí ele falou, mas você pode pular ali se você quiser, daí eu, aí eu peguei e falei, ah não rapaz, não precisa não, eu tento fazer dali da rua mesmo, né? Ele já me mostrou como é que era aqui, daí ele pegou e falou, não, se você quiser pular pode, só que o problema cara, é que tem o segurança da empresa da frente lá, né? Aí as vezes ele vê você pulando lá, aí vai dar ruim, né? E as vezes pode até chamar a polícia, daí eu falei, então, dá o passo lá na, 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 ali na rua mesmo, eu tento fazer ali na rua mesmo, né? Porque as vezes o cara vê eu pulando e chama a polícia, gente, sabe? Aí, aí, sabe, eu evito confusão. Daí eu falei, não, eu vou tentar um contato de lá de fora mesmo, tá? E por que que ele me convidou aqui, gente? Por que? Galera, aí ele falou que desde quando trouxeram esse caminhão pra cá, ó, esse aqui, né? Esse aqui, ó. Ele pegou e falou que acontecem umas coisas estranhas, tá? E o dono desse caminhão, o caminhoneiro, ele faleceu ali. A pista é bem ali na frente, foi um pouco lá, um pouco lá pra trás, lá, aconteceu esse acidente, né? Infelizmente, aí, um acidente trágico e ele acabou batendo, né? Colidindo e o caminhão dele pegou fogo, gente. E ele ficou preso e ele não conseguiu sair, tá? Infelizmente, gente. Desde já o meu abraço aí a todos os caminhoneiros, né? É uma profissão aí que... É uma profissão aí muito... Eles são muito guerreiros, sabe, gente? Os caras batalham aí, os caras ficam longe da família. Então, a todos os caminhoneiros e se tiver caminhoneiros inscritos aqui no meu canal, um abraço a todos aí, tá? Que Deus proteja sempre a caminhada de vocês nessas estradas. Eu já trabalhei, galera, um pouco com caminhão. Eu trabalhei, eu acho que durante seis meses, uma época que eu fiquei desempregado. Era um rapaz aqui da cidade minha que ele tinha um caminhão grande e ele precisava de um ajudante. Eu não ia muito pra longe, né? Mas nós íamos em cidade aí com 200 quilômetros, 200 e pouco, quase 300 quilômetros de distância, né? Fazer entregas. Então, eu trabalhei. Eu sei como é que é. É uma vida bem sofrida, gente. Não é uma vida fácil, não, tá? Imagina esses caminhoneiros aí que vivem 15, 20, um mês fora de casa, longe da família, né? Da esposa, dos filhos, né? Então, é... tem que tirar o chapéu pra esses caras aí que eles são uns guerreiros, sabe? E daí o rapaz aqui, ele falou... Ricardo, faça uma investigação lá, cara, por favor. Porque desde quando trouxeram esse resto desse caminhão dele aqui pra mim, dessa carreta, ele falou... Acontecem umas coisas estranhas aqui, cara. E um funcionário meu aqui, ele falou que viu um homem do lado do caminhão ali, gente, sumiu, né? Ele estava quase fechando, já foi numa semana aí. É um dia de semana, ele estava quase fechando. Daí o funcionário dele saiu gritando. Aí, o que que aconteceu, rapaz? Ele falou, rapaz, tinha um cara ali do lado do resto daquela carreta que pegou fogo lá, ó. Eu vi um homem lá e sumiu. Ele falou, você tá de brincadeira? Ele falou, não, tô falando sério. Chamou ele, lá vieram ali, olharam, olharam, não tinha nada, né? E ele falou que ele também já viu, né? Quando ele estava fechando aqui pra ir embora, né? Que ele sempre fecha à tarde, quase escurecendo já. Ele falou, cara, eu já vi umas coisas estranhas, eu já vi barulho nesse caminhão aqui, cara. Eu já escutei vozes, né? Ele falou, eu nunca vi nada, cara. Se eu falar que eu vi alguma coisa aqui, eu vou tá mentindo pra você, sabe? Mas eu já escutei barulhos estranhos, sabe? Coisa que não acontece, porque é tipo um cemitério, galera, de caminhão. É tipo um ferro velho, né? Ele usa algumas peças que dá pra usar pra revender, né? E ele trabalha assim. E daí ele falou, rapaz, nunca aconteceu isso. Tem vários caminhões aqui, ó. Várias carretas, né? Essa que eu ponho aqui, nunca aconteceu nada. E ele falou, e quando trouxeram essa pra cá, acontecem uns negócios estranhos. Ele falou, eu tô achando, Ricardo, que é o espírito do caminhoneiro, cara. Que tá aqui. Ele tá encostado nessa carreta que era dele aqui, né? Gente, eu vou ali passar o K2, só que eu não vou mentir pra vocês, não, galera. Daqui, eu tô sentindo uma energia de espírito, tá? E por que eu tô fazendo aqui dentro? Porque, às vezes, pode passar carro aqui na rua e atrapalhar. E olha o vento lá fora também. Não sei se dá pra ver, ó. Tá um vento, galera, mas um vento tão forte aqui, ó, no Paraná, que tá complicado, né? Então, eu vou tentar. Eu vou passar o K2. Se der presença de espírito, eu tento entrar em contato, né? Se for o espírito, o dono dessa carreta aqui, né? Que estiver aqui, eu tento ajudar ele, com toda certeza, tá bom? Ó, e você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte à nossa família Captura Sobrenatural. Sejam todos bem-vindos. Galera, vídeos de segunda a sexta, às duas horas, isso aí é sempre, né? Aí tô postando no sábado e no domingo, porque eu tô cheio de investigação, tá? Então, fica atento no canal. Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Vou deixar aqui. Sigam lá, sejam todos bem-vindos, tá? E vou deixar o WhatsApp aqui também. Chame eu lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, beleza? Vem comigo. Bom, galera, eu fui ali do lado, do resto da carreta lá, tá? Liguei o K2 lá e o K2 disparou, gente. Vocês têm que ver, o K2 disparou. É que eu tive que subir o morro ali, ó. E não precisou filmar não pra mostrar pra vocês, só que o K2 tá ligado aqui. Ó lá, ó. Tão vendo o K2 disparado, ó? Ó. Eu tô tampando assim, gente, porque o sol tá batendo de frente aqui, ó. Não sei se vocês viram. O K2 deu um pico aqui, ó. Eu ia até aqui, ó. O K2 tá pegando presença daqui, gente. Daqui de dentro, ó, do carro. E eu vou fazer aqui, galera, porque lá fora tá muito vento, sabe? Se eu colocar o tripé ali, é perigoso derrubar a minha... Ó, o K2 acabou de dar outro pico aqui. Ó lá, tão vendo, ó? Gente, é impressionante. Tô sentindo uma energia de espírito aqui, tá? Eu vou fazer o Spirit Box. Eu não liguei ainda. Eu vou ligar aqui o Spirit Box e o K2 tá disparado desse jeito, ó. Deu pra... Ó lá, ó. Tão vendo, ó? Tem presença, gente. Tem presença de espírito aqui, ó. Olha. Então, eu vou ligar o Spirit Box, né? Se for o espírito desse... Desse... Desse dono dessa carreta aqui, ó. Eu tento ajudar ele, com toda certeza. Porque o... Eles falaram que depois que trouxeram essa carreta pra cá, gente, acontece muitas coisas estranhas aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ligar o Spirit Box aqui. Aí. É... E... Galera. Desde já, eu peço pra vocês. Deixa o like, tá, gente? Vocês pediram pra mim avisar vocês sobre o like. Muitas pessoas gostam do vídeo, só que elas esquecem. Então, aperta no joinha aí, tá, gente? Aperta no joinha. Deixa bastante like. Comentem também o que vocês acham, né? Deixa um abraço aí pra todos os caminhoneiros também, tá? Se tiver algum caminhoneiro aqui, inscrito aqui, deixa comentário aqui. No... No vídeo aqui, tá? E compartilhe também pra tá ajudando o canal, tá bom? Vamos lá. E o K2 tá aqui, galera. Vou deixar aqui no banco aqui, ó. Ele tá parado, ó. Mas vocês viram o pico que ele deu? Mostrando que tem presença de espírito aqui, ó. Agora tá parado. Vamos lá. Oi. Tem presença de espírito aqui comigo? A 2 tava disparada. Se tiver presença de espírito aqui comigo, meu aparelho tinha dado um sinal aqui, ó. Olha. Falando que tem presença, ó. Meu aparelho tá pegando presença de espírito aqui, ó. Olha. Se aproxime aqui, entre em contato comigo. Eu tô aqui com a intenção de ajudar. Não tenha medo. Com certeza, com certeza, estou aqui pra ajudar. Olha o que ele falou aqui, ó. Ricardo Alves ajuda. Falou meu nome, meu nome completo, ó. Voz de um homem. Com certeza. É voz de um homem, ó. A presença que tá aqui é de um homem. É você que tá disparando o meu aparelho aqui? Dá pra ver, gente. O sol tá batendo de frente. É ele, ó. Sou. Certo. Você... Você pode me falar o seu nome, meu irmão? Por favor. Aparecido. Aparecido. Aparecido, o nome dele, ó. Oi, Aparecido. Aparecido, eu sou o Ricardo Alves, tá bom, meu irmão? Eu ajudo os irmãos desencarnados a encontrar um caminho de luz, tá? Lembrando, tá, meu irmão? Eu não tenho poder pra nada, tá? Eu sou uma pessoa comum, tá bom? Mas através dos meus aparelhos, né? O K2 que pega a presença do Espírito. O Spirit Box que consegue o contato. E minha mentora que é minha avó, o anjo de luz que me acompanha. E claro, é Deus, né? Deus que guia os meus caminhos. Eu consigo ajudar os irmãos desencarnados. É, Aparecido. Você era o dono dessa carreta que está aqui, que pegou fogo ali na BR, há mais ou menos sete meses atrás. É, eu sou eu. Certo, meu amigo. Eu sinto muito, tá bom, Aparecido? Sinto muito mesmo, tá? A profissão sua eu admiro muito, tá? É, não é fácil, não. Aparecido. Relataram pra mim que acontecem umas coisas estranhas aqui, desde que trouxeram sua carreta pra cá. É você que se manifesta ao lado dela aqui? É ele, sou eu. Certo. O rapaz disse que viu um homem do lado dela ali e sumiu. Então foi você que apareceu, então? Foi, ó. Certo. Aparecido. Aparecido. Por que que você está aqui ainda, meu irmão? Está do lado do resto da sua carreta? Vou morrer. Apegado, ele falou. O rapaz falou a pegada. Isso Ele tá apegado do lado da carreta dele Certo O aparecido Mas você já desencarnou, tá, meu irmão? Agora você é um espírito, tá? Você sabe disso? Sim, ele sabe Ele tá apegado, gente Ele tá apegado do lado Ao lado da carreta, ó Dos restos da carreta Meu Deus do céu Certo Ele falou, Ricardo, os ajuda Parecido Vamos lá, então, meu irmão Eu vou te ajudar a seguir um caminho de luz, tá? Luz, ó Isso Desapegue da sua carreta aqui, tá? Siga um caminho de luz, meu irmão Vá descansar Minha família Minha família Saudades Tem saudades da família Você era casado ou aparecido? Sim Sim Tinha filhos, meu irmão? Não Não Filho, ele não tinha Não tinha filhos Menos mal, né, aparecido? Menos mal, né? Pelo menos não fica uma criança aí sem pai, né? Que deve ser difícil crescer sem o pai Sem a educação do pai Sem os ensinamentos, né? É Meu Deus do céu, viu? Parecido Amo ela Amo ela, ele falou Amo ela A sua esposa, você está falando? É É É Falando que ama a esposa Meu Deus do céu Ó, aparecido Eu tenho certeza que ela ama muito você também Deve sentir muito a sua falta, né? É Sei lá, gente Aparecido Vamos lá, meu irmão Eu vou Chamar a mentora, o anjo Eles já estão aqui, na verdade, né? É Você quer deixar algum recado aqui, aparecido? Antes de eu De eu chamar eles aqui? Perdão Perdão Ele pediu perdão Deus Ó Perdão pra Deus, ó Olha que maravilha É É o único, meu aparecido O único Digno de toda honra e toda glória O único que tem poder pra tudo Aparecido Você consegue ver minha mentora? Minha mentora é minha avó Consegue ver o anjo De luz Anjo O anjo Isso O anjo, minha mentora, está aqui Aparecido Eu peço que você siga eles, tá bom, meu irmão? Siga eles e vá em paz, tá? Eles vão te direcionar pro caminho de luz Obrigado Falou obrigado Imagina, meu irmão Não precisa me agradecer Obrigado eu Por ter entrado em contato aqui comigo, tá bom? Vai em paz, guerreiro Vai em paz O K2 tinha dado um pico aqui, ó Gente Eu vou fazer uma oração aqui, tá? E confirmar com a mentora Se ele seguiu um caminho de luz, beleza? Bom, galera Fiz minha oração aqui, tá? O K2 está aqui do lado Não deu mais pico no K2, né? E confirmar com a mentora Se ele seguiu um caminho de luz, tá? Às vezes Pode ter algumas pessoas aí Que deixam nos comentários Que pode até reclamar Ah Ricardo, por que você não fez lá perto? Não tem como, gente Eu ir lá Eu não vou pular a cerca, né? Ele falou Se eu quisesse pular Eu podia, mas eu não vou pular Porque vai que vem polícia aí, gente Eu já tomei tantos enquadros de polícia Esses meses atrás aí, né? E outra Um vento desse É perigoso derrubar o meu celular no chão Igual vem caindo aí Meu tripé É por causa que está uma ventania aqui Forte, hein, gente? E como eu não tenho ninguém Para segurar a câmera para mim Nem nada Eu sou sozinho, né? Então é complicado, tá? É... Mentora Por favor, mentora E com todo respeito O espírito do aparecido Ele conseguiu seguir um caminho de luz? Sim Sim, ó Agradecer a mentora Agradecer ao anjo Gabriel Agradecer a Deus Meu Deus Muito obrigado Tá? Por tudo E agradecer a todos vocês Tamo junto, hein? Agradecer a mentora